Hoje, segunda-feira, dia 5 de agosto, Mercúrio ingressa em movimento retrógrado hoje, se bem que já quase uma semana antes, alguns dias antes, ele já vem aprontando das suas. De qualquer maneira, oficialmente, Mercúrio entra em movimento retrógrado hoje, dia 5, e permanece até 28 de agosto. Anota aí os movimentos que Mercúrio vai fazer esse mês, justamente por conta da retrogradação, ele vai voltar para o signo de Leão e depois reingressar no signo de Virgem. Anota aí as datas, veja aí na legenda e acompanhe esse zigue-zague de Mercúrio. Então, ele fica retrógrado de 5 de agosto a 28. Ele retorna para o signo de Leão no dia 14 de agosto e fica até 9 de setembro, quando reentra, reingressa no signo de Virgem e aí permanece até 26 de setembro. Por causa de tempo aí com Mercúrio e o signo de Virgem. Vamos aqui às listinhas dos transtornos próprios desse ciclo. Um, vai botando na sua listinha, sistemas fora do ar, ok? Net fora do ar, internet, site fora do ar, queda do sistema, queda de internet, site de banco, aplicativo fora do ar, ok? Falha no funcionamento de equipamentos ou defeitos intermitentes. Aqueles que dão e depois desaparecem. Aí você chama o técnico, ele vem e o defeito desaparece. Ele sai, o defeito reaparece. E tudo, defeito em tudo que aparelho. Mais tempo e mais obstáculos exigindo mais desvios ou até mudança da sua rota habitual nos deslocamentos. Atraso ou cancelamento de voos. Risco grande de quem está com conexão de voo apertada. Atrasa, perde o voo seguinte. Mal entendido nas comunicações. Ou a gente entende errado ou a pessoa para quem você passou a informação não leu, entendeu errado, ok? Não observou datas, informações que você passou. Erro ou contradição nas informações emitidas e recebidas. Atrasos, extravios, embaraços nas papeladas, contratos de trâmites burocráticos. Às vezes necessidade de se refazer exames, procedimentos cirúrgicos e diagnósticos. Mudança de ideia em relação ao que já estava combinado ou contratado. Esse é outro efeito de Mercúrio Retro. A mente vai numa direção depois rebobina, retrograda e pensa de outra forma e decide de outra maneira e muda de ideia. Ok? Se você tiver mais algum exemplo, algum item para botar aí na listinha, ou que quiser contar um caso, fazer um comentário sobre os desacertos, os descompassos de Mercúrio Retrógrado, fique à vontade. Faça isso, porque essa lista é infinita. Eu podia passar aqui horas narrando eventos desacertos, descompassos causados por Mercúrio Retrógrado. Vou contar um rapidinho aqui. Eu estou regravando a edição do Céu da Semana, dessa semana, que eu gravei ontem, porque fizemos a gravação inteira, quase uma hora e meia de gravação. No final, estava sem som. Gostaram dessa? Minha irmã teve problema no celular, perdeu o celular, quando foi passar o chip do celular dela para outro novo aparelho, não trouxe os dados, não trouxe a memória do chip anterior. Vai olhando aí o tipo de coisa que pode acontecer. Então, se você for lidar ao longo desse mês com equipamentos, gravações, troca de aparelhos, celulares, arquivos, redobre a sua atenção. Ok? Ou seja, os backups, ou guarda tudo nas nuvens, porque é fácil aqui desaparecer com dados. Roubo de dados também. é outra travessura de mercúrio retrógrado. Vigie, cuide dos seus dados.